O que fazer? Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo E nenhuma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor E mergulhava na mão pra estar bom Na hora que você chegar E nenhuma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta E mergulhava na mão pra estar bom Na hora que você chegar Eita, porra, zó Chama, chama, chama Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Que estou aqui pra mim de pé Cabeça dura, coração da mão Eu sei que estou aqui pra mim de novo Não sei saber do que agora, o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo E nenhuma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor E mergulhava na mão pra estar bom Na hora que você chegar E nenhuma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta E mergulhava na mão pra estar bom Na hora que você chegar Assusta da mão É teu Show, rapaz, show, 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 show E aí E aí E aí E aí